A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Em entrevista ao programa Lagoa Meio Dia, nesta quarta-feira, 4 de outubro, o diretor do Núcleo 42 do CEPERS, José Marques, falou sobre a greve dos professores da rede estadual e a atual situação da educação no Rio Grande do Sul. Já estamos ameaçando há muito tempo a questão da greve pelo parcelamento, são 22 meses de parcelamento. Esse mês não houve o parcelamento, mas partiu para o atraso. Então, o que a gente antes, esses 22 meses, a gente buscava o reajuste que foi congelado por 3 anos, por 4 anos, agora a gente está buscando o pagamento no mês. O dinheiro não está chegando, aqui na cidade a gente pode não sentir muito, mas em cidades maiores onde o professor precisa do ônibus, ele não tem dinheiro para pagar o ônibus. Tem professores, a gente fazendo vaquinha para o professor conseguir comprar a cesta básica. Então, é uma situação que acaba danificando a vida profissional do professor. Tem a questão também da retirada do 10 terceiro. Tem a questão da retirada da licença-prêmio. Quer dizer, nós não recebemos fundo de garantia, nem nada, nós temos direito à licença-prêmio, pelo menos quando está se aposentando. Então, tem o projeto lá, o que a gente chama de pacote de maldade do Sartori, que está para passar. Só não passou ainda porque a gente vai para a praça fazer pressão. Deixamos nossos alunos de lado, no momento que a gente está dando aula, trabalhando, atender as demandas da sociedade, que é uma demanda do governador, não é nossa, somos apenas um instrumento, mas deixamos de atender para brigar pelos nossos direitos. Música Música